Vá! Ele vai passar ali. Sem topar. Depois dessa aí eu pulei a guirpaca. Eu pulei nesse noite a guirpaca. Eu vou pular de novo. Quem quiser vai achar do bolo. Ele já tá no bolso. Eu puso se eu quiser. Eu vou pular essa peste. Porra pra cá. Olha ele, tá bom. Não cabelo não, ó. Uh! Não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Aí. Liga aí, empurra pro lado dele. Aí, tá bom. Abaixa mais. Aí, segura. Depois eu pulei. Segura, no nome de Jesus. Segura, segura, segura. Aplausos. 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 Aplausos.